Música Mais uma transferência agora, tempo fechado. Mas o serviço não para. Qual é a situação agora, dona? É uma lactante de 34 dias de vida. Está internada já há 8 dias no HGT. É um quadro de broncopneumonia, possivelmente por uma broncoaspiração no momento do parto. A paciente está sendo transferida para um hospital com referência em UTI pediátrica para poder receber o tratamento adequado. Música 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 Música